Vamos lá pessoal, eu tenho aqui 300 gramas de massa de nhoque de batata pronta. A receita dessa massa eu vou deixar na descrição do vídeo ou você pode clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Polvilhar com farinha. Vou dividir essa massa no meio e vou fazer dois cordões de nhoque. Polvilhar com farinha. 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 Eu estou cortando no tamanho de mais ou menos um centímetro. Polvilhar com farinha. Prefei toda a bagunça. Agora eu vou levar essa massa para a geladeira durante 10 minutos e enquanto isso vou fazer um molho para servir junto com esse nhoque. Vou fazer um molho simples, um molho de mostarda com queijo. Para isso eu vou usar um molho inteiro, mais ou menos 50 gramas de queijo parmesão, umas gotinhas de limão. Um pouco de mostarda. Pimenta. Pimenta. Sal. Pimenta. Pimenta. Prontinho. E por último, vou colocar um pouquinho de orégano, sem bater. Vou misturar com a colher. Molho pronto. Agora vamos fritar os inópolis. Está pronto, pessoal, o nosso inópolis frito. Ele é servido assim, com o molho à parte, para você pegar o seu inópolis, molhar no molho e comer. Você não pode deixar de fazer sinhoque na sua casa, no seu restaurante, na sua pátria de massas. Seus clientes vão amar esse inópolis frito. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a receita de hoje aqui do canal Massa Chef. Um inópolis frito, muito fácil de fazer. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! Esse molho de queijo com mostarda e orégano. É um espetáculo. Muito bom. Muito bom. Leve, saboroso. Combinação perfeita com esse inópolis frito. E até o próximo vídeo. E aí, é um espetáculo. Até o próximo vídeo. E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! Você está... E aí, ó!